Vamos para a matéria do SEMAI? O SEMAI realizou um fórum de saneamento com autoridades presentes, palestrantes. Foi muito interessante, tratando da água, né? Sabe que a crise a gente não está fora ainda, hein? A crise da água não está fora ainda. Então o SEMAI realizou a convite, né? O Carlos Tramontina, que veio para cá, e o diretor também, ex-diretor, da Sabesp São Paulo, para conversar. Tivemos a oportunidade de conferir e eu fui conversar com os palestrantes. Pode soltar. Auditório do Museu da Água. O programa Piracicaba agora está aqui na Rua do Porto para acompanhar o fórum de saneamento básico. A gente vai entrar agora, serão duas palestras. A gente vai acompanhar as palestras e na sequência a gente vai abrir uma discussão sobre a questão aí do tratamento da água, do trato da água, esse bem tão importante na vida de todos nós. Fora o de saneamento básico aqui na cidade de Piracicaba, a gente está recebendo vários palestrantes, né? Um dia muito especial aqui com as palestras, pontuações. O prefeito Gabriel Ferrato conosco aqui também acompanhando. Bom, Gabriel, deu para perceber durante aí a fala dos palestrantes que Piracicaba, sem sobre de dúvida, acaba sendo uma referência. Tanto no ranking, na posição que subiu ao longo aí da gestão, das parcerias, e está sendo, sem sobre de dúvida aí, uma maneira de se espelhar para outras cidades. Tanto é no tratamento, na recuperação da água que chega na casa do Piracicaba, como também no tratamento de esgoto. O resultado positivo com a parceria público-privada. Que você falasse um pouquinho sobre isso no dia de hoje, da fala dos palestrantes, e um resumo aí desse trato que Piracicaba está tendo com a água e com o esgoto. Pois é, às vezes o próprio Piracicaba não tem a dimensão da importância que adquiriu o saneamento básico em Piracicaba. O cuidado que temos com isso, o trabalho que fazemos, os investimentos que temos feito. Estamos dentre as 15 melhores municípios do país, é um avanço considerável, é uma referência, de fato, para todo o país. Elevou, né, Gabriel? É bom destacar isso, que nunca esteve nessa colocação e foi elevada essa colocação. Exatamente, atingimos essa colocação. Eu disse aqui hoje, mas daqui a dois anos, Neto, nós vamos estar entre os cinco melhores municípios do país. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora com o combate às perdas de água. Esse vazamento que é na rua e tal, já reduzimos. Em dois anos, com 20 milhões de investimentos que estamos realizando, a gente vai chegar aos cinco melhores do país. Tenho certeza absoluta disso. Portanto, você imagina se ele está entre os cinco, entre 5.560 municípios do país. Então, deve ser motivo de orgulho o Piracicaba. Agora, por trás disso, tem muito trabalho. Às vezes as pessoas questionam isso ou aquilo, da operação do SEMA e tal, que a gente está melhorando tudo isso. Tem que reclamar mesmo, acho que é uma forma de pressão. Mas não pode esquecer que o trabalho que está sendo feito, né? As águas que nós... O esgoto produzido em Piracicaba já não é devolvido ao rio da forma que era. É água limpa que vai para o rio, volta para o rio. É uma pena que os municípios acima que teriam que estar na mesma condição de Piracicaba ainda não tenham atingido o nível de Piracicaba, embora todos também já tenham avançado. E na parceria público-privada, que é um elemento novo, inclusive, da legislação brasileira, Piracicaba se destaca também, né? E é atendida por uma agência de regulação, que fixa... Agora é ela que fixa a tarifa, não é mais o poder público municipal. A população tem que compreender isso. Essa agência é independente, portanto não tem interferência política na definição da tarifa. São mudanças que é próprio o legislativo tem que acompanhar, tem que compreender. E o legislativo, que são os vereadores e tal, e a população como um todo tem que compreender. Há uma mudança nisso tudo. Mas de qualquer maneira, como foi dito aqui para os dois palestrantes, né? Os dois reconhecidíssimos na sua área, né? A importância de Piracicaba nesse processo, né? O próprio Gésner aqui, que é o último palestrante, que é o maior especialista do Brasil nesta área, né? Ele me falou antes, ele falou, olha, Piracicaba tem que virar um caso. Um case, como eles chamam, né? Um caso para ser explorado, exposto, né? Para mostrar por aí como é que você conduz isso de forma adequada na área de saneamento. Portanto, é uma área que o Brasil sofre muito, porque saindo aqui de Piracicaba, anda pelo país. É um outro mundo, né? Então as doenças que tem por conta disto, né? Que o Brasil sofre muito, e a população pobre mais ainda, né? De outras regiões do país, ou, né? Uma coisa que é extremamente relevante, né? É quando nós, por exemplo, evitamos a invasão de uma área, né? Do lado de um córrego, né? E que depois você não vai poder, se a população ali se instalar, você não vai poder nem colocar a rede de esgoto ali, né? É bom que a população saiba disso, né? Que na verdade não pode, porque se trata de uma área de preservação. Então a prefeitura, ela comete um crime se ela levar a tabulação e der o esgoto ali. Mas no final você vai ter que fazer isso se a população estiver completamente instalada. E mesmo não estar completamente instalada, há uma dificuldade imensa, porque elas ocupam os espaços todos, não tem espaço para você implantar a rede. E fica essa discussão sem fim, né? Olha, a população não tem esgoto. Bom, mas não tem esgoto porque a gente não consegue colocar esgoto. Não é que a gente não... A área irregular. A área irregular, ocupada de forma indevida, né? Então é um conjunto de coisas que envolve a questão do saneamento, que você procura chegar no ideal, mas tem dificuldades. Agora, Piracicaba, de qualquer maneira, como você disse, é e vai continuar sendo referência nacional nessa área do saneamento. E o pirascabano tem que ter muito orgulho disso, né? E reconhecer, né? Mesmo as tarifas de Piracicaba, com tudo isso que tem, dos melhores saneamentos do Brasil, as tarifas estão abaixo ainda. Quer dizer, o que a gente cobra pela água, pelo esgoto, ainda é abaixo de outros municípios que têm situações piores que Piracicaba. Portanto, isso significa também que, além de tudo, somos eficientes. Agora, não podemos negar os problemas que estão aí, mas estão sendo todos eles enfrentados. Daqui a dois anos, o quadro vai ser completamente diferente de Piracicaba, principalmente essa coisa que vocês apontam, e a população aponta com razão, esses vazamentos de rua e tal. Nós já melhoramos muito a eficiência na chegada, ou seja, vem lá o pedido, a gente já está indo imediatamente para o local, resolvendo, já asfaltando, já fazendo tudo, e vai melhorar ainda mais até o final do ano, e nos próximos dois anos vai estar muito melhor. Enfim, esse é um processo permanente de melhoria que a gente tem que dar às condições de vida da população de Piracicaba. Conosco também aqui, Carlos Tramontina, que era jornalista, apresentador da TV Globo, veio dar uma palestra de suma importância. Bom, Tramontina, queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente, você destacou bastante na palestra a questão do cuidado de cada pessoa, ou seja, o trato individual do cidadão diante com a água. Eu queria que você falasse um pouquinho para a população de Piracicaba e região sobre essa questão do cidadão pensar na água. A água não é um bem que possa ser primeiro desperdiçado ou tratado como uma coisa qualquer, não. A água é um bem que tem a ver com o nosso futuro e com a nossa sobrevivência. Os estudos mostram que a cada vez mais e mais nós estamos tendo problemas de seca, de enchentes, de inundação. Tudo isso tem a ver com a natureza e tem a ver com a água. Então, hoje, mais do que tudo, as pessoas têm que ter a noção clara de que elas não podem desperdiçar, que a água um dia poderá nos faltar e que a água tem que ser tratada com muito carinho e com muito cuidado. Nada de fazer qualquer coisa com a água. A relação que você destacou também, a relação do Rio Tietê, a questão da poluição do Rio Tietê e tudo que foi feito pelo governo do Estado e também pela Prefeitura. Uma relação muito interessante, quando eu vim para cá e eu percebi, o cidadão Piracicaba tem uma relação muito próxima com o Rio. E eu não percebi no momento isso, eu não percebo pelos mais jovens, o mesmo trato com o Rio Tietê. A gente sempre olha para o Rio Tietê, é um problema, um mau cheiro, você destacou aqui, puxa, aquele pó que fica, é muito complicado. Agora, aqui em Piracicaba, algo que eu percebo é assim, não só as pessoas que moram no Rodo Porto, mas Piracicaba toda vai ao Rio, olha o Rio com carinho. Você acha que essa relação ajuda na hora da dona de casa, na hora do rapaz estar lavando o carro, ele pensa no nosso Rio, ele se preocupa quando vê o Rio Baixa. Você acha que falta um pouco isso, São Paulo olhar para o quintal? Sem dúvida alguma. Quem mora em São Paulo, lamentavelmente dá as costas para o Rio Tietê. E é uma contradição, porque a cidade de São Paulo recebe a todos de braços abertos. Mas em relação ao Rio, as pessoas não consideram que o Rio pertença a elas. E aí elas tratam o Rio de qualquer jeito. Aqui em Piracicaba, pelo testemunho que você está me dando, as pessoas olham o seu Rio de uma outra maneira. Isso é fundamental para que a gente tenha essa sensação de pertencimento e a gente tenha uma atitude de proteção. A gente não pode tratar o Rio de qualquer jeito, a gente não pode sujar. A gente tem que protegê-lo e aproveitar tudo o que ele tem de bom para oferecer para a gente. No dia a dia e na vida. Outra relação, só para destacar aqui, há um tempo atrás, Traumontina, a gente tinha o esgoto chegando no Rio Piracicaba. Isso preocupava muito a pesca, até a entrada no Rio mesmo. Hoje com a água exuminante fazendo o tratamento, o 100% tratamento de esgoto, a gente percebe a vida voltando para o Rio e aproximando ainda mais turistas e a população. Essa relação que a água exuminante estabeleceu no trato de tratar realmente o esgoto e a gente vê os postos de tratamento de esgoto, isso acaba refletindo também na dura de casa, que acaba percebendo, puxa, olha, está sendo tratado, o meu esgoto não está chegando no Rio e automaticamente, Traumontina, um fato que acontece em Piracicaba, que há muito tempo atrás não se pensava nisso, como São Paulo, onde você vai jogar esgoto? Você usou um exemplo bem legal aqui. Esgoto você joga ali, vai para a coca da chuva, a chuva leva, esgoto leva. E hoje tem essa preocupação com a caixa externa, eu tenho que fazer a minha caixa. Você acha que falta um pouquinho também do poder público, estou relacionando São Paulo com o Piracicaba, de ter essa, chegar mais próximo do cidadão, explicar para ele, olha, você está sabotando aí, você está roubando a água, você não está se preocupando com esgoto, onde você está mandando esgoto, o esgoto está indo para a água da chuva. Então, acho que falta um pouco disso também, na questão administrativa, da prefeitura e do governo de Estado, tratando da cidade de São Paulo. O problema na cidade de São Paulo é que tudo é de um gigantismo que dificulta as ações. As ações, numa cidade de 10 milhões e meio de habitantes, numa cidade que muitas vezes tem a população maior do que um país inteiro, tem país na América do Sul que ele inteiro tem uma população menor que na cidade de São Paulo. Então, o trabalho em São Paulo tem que ser permanente de educação e ação. Educação para que as pessoas percebam o que elas estão fazendo e ação para mostrar para as pessoas que aquilo que está sendo feito pelo poder público vai reverter em benefício para ela. Quando uma casa concorda em fazer a ligação de esgoto para que esse esgoto seja tratado e não jogado no rio, o cidadão está investindo na qualidade de vida e na saúde. Um rio poluído vai trazer problemas de saúde para a população e no final todos vão pagar por isso. Então, no mínimo, por economia é preferível não poluir. Daniel, foram duas palestras de suma importância para quem esteve aqui. São dois palestrantes que estudam a questão da água, do esgoto e a gente vê o destaque. Primeiro que a água é um bem e tem que estar acima de tudo. E o segundo destaque que eu levanto aqui é a questão realmente de Piracicaba ser um exemplo tanto no tratamento da água que é servida para a população como também no tratamento de esgoto que é de suma importância. O que você falasse um pouquinho para o público da questão da tarifa? Explicasse a questão da tarifa, o investimento que está agregado à tarifa. Que falasse um pouquinho sobre isso para o público de Piracicaba. Bom, a tarifa de água e esgoto ela é composta pelos custos para manter o sistema dos investimentos e todos os encargos. Então, apesar de a gente ter aí uma tarifa uma das tarifas mais baixas da região ela tem hoje sido suficiente para a gente cobrir todo esse custo que envolve para fazer o tratamento de água e de esgoto e deixar o CEMAR na posição de 15º lugar no ranking nacional em termos de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto. A população acaba não tendo o acesso a algumas informações então a gente tem que falar sobre isso e destacar. Quando o Piracicaba atinge essa pontuação do 15º no tratamento e na qualidade de água automaticamente a gente tem investimento. E olhar para o CEMAR hoje é realmente ter aí a certeza que esse investimento está sendo colocado porque o ranking ele não mente ele está ali para demonstrar isso. E ao longo dos anos a gente tanto a questão do rilo tratamento de esgoto como também a água chegando na residência a água tratada ela foi crescendo. teve que ter investimentos então tem que se destacar isso investimento para ter a qualidade da água investimento para a gente ter um esgoto sendo devolvido ao rio Piracicaba 100% tratado e ampliação da cidade. Hoje se a gente levantar aí a gente tem os bairros todos os quatro cantos de Piracicaba cresceu os centros os condomínios e isso requer um empenho ainda mais do CEMAR para não deixar a água faltar nesses novos bairros todos os bairros de Piracicaba. Isso também faz parte do investimento e está atrelado direto com a tarifa. Com certeza e são investimentos altíssimos não só investimentos a manutenção do sistema é alta hoje o CEMAR gasta em torno somente com produto químico e energia elétrica aproximadamente 50 milhões 50 milhões 50 milhões então o custo para você fazer a manutenção do sistema tratamento de água coleta e tratamento de esgoto é muito alto e tem o que você falou questão dos investimentos que também são altíssimos para a gente às vezes levar uma rede num ponto que ela existe até um novo bairro que está uma nova população são quilômetros de rede esses custos são altos isso não pode faltar a água não tem que chegar até lá não pode faltar quer dizer tem que ter investimento e tem que ser feito as preces para acompanhar o crescimento da cidade com certeza falar um pouquinho também da parceria público-privada no caso da Águas do Mirante que está fazendo um trabalho e tratamento de esgoto se a gente pegar um tempo atrás a gente tinha uma reclamação aliás até a população falava sobre isso alguns bairros você sentia realmente um mau cheiro de esgoto você percebia o Piracicabana não percebe isso Daniel bom eu vou muito para fora vou apresentar por vezes eu cheguei cheguei numa cidade do Rio de Janeiro por exemplo e a primeira coisa que chamou a atenção quando eu desci da cidade foi o cheiro e foi perceptivo assim nós saímos em Piracicaba apresentar e todos falam nossa sentindo um cheiro forte quer dizer a gente repara quando tem um problema mas quando o problema deixa a gente não fala não percebe então quando a gente foi para fora a gente percebeu por que esse cheiro tão forte aqui realmente não tem o tratamento de esgoto então você tem um ribeirão que é poluído você tem o esgoto a céu aberto e aí um mau cheiro e Piracicaba deixou de ter o mau cheiro nas ruas deixou de ter um mau cheiro aí nos bairros por conta do tratamento da água azul mirante queria que você falava o quanto é importante essa parceria público-privada que a prefeitura municipal de Piracicaba o CMAI fez com a água azul mirante não ela foi primordial para a gente atingir o índice que hoje elevou Piracicaba ao 15º lugar no ranking nacional ela trouxe 100% para o município de Piracicaba isso é importantíssimo e num curto espaço de tempo como foi colocado aqui nas outras palestras que assistimos o investimento é muito alto e isso demanda um longo tempo para o poder público com a parceria público-privada a gente conseguiu antecipar isso e fazer com que o investimento fosse realizado num curto espaço de tempo trazendo aí o 100% para a cidade se tratando agora da questão desse recurso e foi muito bem colocado aqui pelo Tramontina a gente ficou até meio assustado e falou olha vai acabar vai acabar eu queria que você falasse um pouquinho para nós a gente tem o nosso rio Piracicaba que até destaquei com ele eu falei olha a relação do paulistano é diferente da relação do piracicabano o paulistano ele não passa pela marginal se ele tiver oportunidade ele não quer olhar para o rio isso é fato enfim eu morei lá eu sei que é assim o Piracicabano ele quer passar na beira do rio se ele vai fazer alguma coisa no centro ele aproveita e passa pelo rio para olhar o rio como é que está ele comenta então há uma paixão para o nosso rio coisa que São Paulo ainda não tem pelo rio Tietê quais são os investimentos do SEMAI Daniela se tratando aí nessa continuidade e qualidade de água na qualidade do nosso rio Piracicaba o que você destacasse o que está sendo feito hoje e para o futuro bom além do 100% do tratamento de esgoto que como a gente viu é um ciclo então o tratamento da água o tratamento do esgoto é um ciclo o SEMAI com foco nessa questão ambiental está agora com o plano de redução de perdas que ele teria um horizonte de ser desenvolvido ao longo de 30 anos mas o município de Piracicaba e o SEMAI enxergando isso como uma prioridade vai reduzir esse tempo para 4 anos então a gente acredita que pelos projetos que estão em andamento até 2018 a gente chega em um índice de perda de 25% o que é considerável é considerado aceitável aí nessa questão então com certeza isso vai refletir no nosso rio Piracicaba porque vamos precisar pegar menos água o diretor foi diretor da Sabesp de São Paulo ele destacou isso ele falou olha a Piracicaba tem que servir como exemplo em cima dessa proposta quer dizer se é uma proposta é uma meta e a meta tem que ser alcançada e queria que você falasse um pouquinho também do trato da dona de casa por vezes a gente perde essa noção que hoje qualquer tratamento qualquer empresa que trata da água tem isso muito claro quer dizer a água não acaba quando desce pelo ralo não é a taxa que você está pagando cobrando pelo esgoto mas é a possibilidade daquela água que está saindo pelo ralo ela retornar para um bem comum de um próximo acho que isso tem que entrar mais a consciência de todos com certeza o processo é longo a gente não tira água do rio entrega na torneira simplesmente nós capitamos as pessoas não sabem disso acho que é o cano que vem direto ali e chega em casa nós capitamos temos uma estação de captação que a gente fala onde a gente tira água bruta do rio a gente leva isso através de um sistema de bombeamento energia elétrica para uma estação de tratamento de água onde a gente tem faz todo o tratamento dela levamos isso levamos essa água tratada para os reservatórios da cidade para poder ser distribuído até chegar a casa com bombas e bombas para levar estações elevatórias tudo isso exatamente então está certo a gente vai estar acompanhando o trabalho do CMAIS a gente sempre acompanha no programa Piranço Cabo Agora a população participando também pedindo indicando para o CMAIS se tem algum vazamento eu acho que também isso é de suma importância a participação da população não só questionando por que eu estou sem água por que está caro mas realmente compreender como é que funciona todo o tratamento de água na nossa cidade com certeza a participação é super importante até porque nós temos aqui a zona rural na cidade de Piracicaba é muito extensa e nós temos água nós levamos água para essa população pelo menos a maioria delas distritos isolados então nós precisamos da participação da população para a gente ter um serviço eficiente conversar agora com o Gésner ele que foi aí presidente da Sabesp deu a palestra aqui em Piracicaba destacou vários pontos aí que provocou aqui a plateia bom vamos destacar primeiramente a questão do saneamento básico você colocou alguns números e demonstrou aqui que tem lugar no Brasil onde o esgoto não é tratado e ao mesmo tempo tem cidades onde o esgoto é tratado e isso é de fundamental importância você falar sobre a questão do ciclo também a gente não percebe isso porque a água é um bem que está ali aliás são tantas coisas que você fala que vão por partes então primeiramente falar a questão da importância que é ter o saneamento básico a gente acho que nos anos 90 anos 80 a gente destacou bastante isso foi muito falado depois parece que caiu no esquecimento as pessoas falam um pouco sobre a questão do saneamento básico então a importância que é o saneamento básico saneamento é essencial infelizmente muitas vezes a população não percebe que saneamento é saúde saneamento é meio ambiente se você não tem coleta e tratamento de esgoto as águas ficam poluídas as doenças se disseminam grande parte das epidemias como zika dengue ocorrem porque não tem bom saneamento então no Brasil infelizmente é um atraso muito grande no saneamento metade da população brasileira não tem coleta de esgoto menos da metade do esgoto gerado é tratado por isso que nós temos muitas como a Baía da Guanabara Rio Tietê etc Manaus eu não sabia disso Manaus Manaus há várias há várias cidades que tem problemas seríssimos em saneamento felizmente Piracicaba tem uma boa posição em saneamento 100% de água 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento essa experiência precisa ser exportada para o resto do Brasil e também aprofundada para avançar na redução de perdas na reutilização dos resíduos na reutilização da água enfim essa é uma área de política pública que pode melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros você destacou também que a parceria pública-privada a PPP como acontece aqui em Piracicaba na questão em parceria com a empresa que trata o esgoto a Águas do Mirante seria esse o caminho para o Brasil seria esse o momento para o Brasil fazer em peso nacional a parceria com essas empresas para dar solução e ajudar diretamente tratamento no caso tratamento de esgoto olha com certeza a parceria público-privada é uma forma de reunir aquilo que o setor público faz bem com aquilo que o setor privado faz bem unir esforços para resolver problemas e sobretudo aumentar o investimento nós vimos aqui que o Brasil vai investir esse ano algo entre 8 e 9 bilhões de reais mas esse é o previsto mas o Brasil precisa investir pelo menos 16 bilhões ou seja praticamente o dobro para atingir metas relativamente modestas para 2033 que são as metas do plano nacional de saneamento básico nós não conseguiremos atingir essas metas se não investir mais e nós não poderemos investir mais se não mobilizar o capital do setor privado daí a importância das parcerias público-privadas a água é um bem a gente tem que valorizar cabe a nós a cada cidadão ter essa consciência na hora de separar a descarga na hora de regar as plantas e por aí vai o banho demorado e uma pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento nós passamos uma dificuldade com o nosso rio Piracicaba por conta da crise hídrica que aconteceu aí na cidade de São Paulo corre o risco novamente de acontecer isso corre o risco novamente da cidade de São Paulo ficar aí sem a água e começar a segurar a água novamente ou é algo que a gente já passou e está sendo melhor administrado agora olha nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade houve felizmente houve uma superação dos momentos mais difíceis da crise hídrica foi um fenômeno natural extremamente agudo a maior estiagem em quase um século foi realmente um fenômeno muito forte porém nós precisamos investir em segurança hídrica diversificar as fontes usar água de reuso reduzir perdas utilizar fontes tecnologias inovadoras mesmo considerar dependendo da localidade a dessalinização enfim diversificar a matriz hídrica para que a gente não tenha tanta dependência dos atuais sistemas e é claro preservar os mananciais e os atuais sistemas então esse investimento é um investimento de longo prazo eu diria o seguinte o pior da crise hídrica passou mas a segurança hídrica ainda é um desafio pensemos todos nós vamos pensar da seguinte maneira a água não termina quando vai pelo ralo a gente tem que pensar sempre na água contínua que ela volte novamente para a nossa casa acho que aí é o principal pensamento de todos nós exatamente é um ciclo na verdade não existe a divisão água e esgoto existe uma coisa só que é o ciclo da água nós tiramos da natureza nós temos que pensar o seguinte a gente tem que devolver para a natureza aquilo que a gente retirou porque amanhã nós mesmos precisaremos retirar e os nossos filhos nossos netos precisarão retirar portanto é preciso que haja um sistema robusto seguro para que ele dê conta de atender a toda demanda de uma população crescente com segurança com qualidade que dê saúde e qualidade e meio ambiente tá aí então fora o que aconteceu a gente estava lá acompanhando as pessoas que entendem aí no trato e o tratamento de água vindo a Piracicaba para esclarecer e chamando a nossa atenção tem que ter o cuidado sim com a água sempre pensar no uso correto o uso é sempre moderado desse bem claro que para nós é diferente destaquei isso e vale a pena falar a água para nós ela tem toda uma importância ainda maior já visto que o nosso Rio Piracicaba é o grande termômetro da cidade de Piracicaba é o grande termômetro além de ajudar no clima da cidade ele também ele faz parte aí do coração da nossa cidade a gente gosta do nosso Rio Piracicaba muito importante esse fórum que foi realizado então ali no anfiteatro do Museu da Água e aí